Opa, tem que colocar o cinto aqui galera, tem que colocar o cinto aqui que tem um mano ai, que sempre me cobra o cinto de segurança e ta certo, andar de carro sem cinto e não andar, beleza? Tem que colocar o cinto, belezinha, suavidade, vamos lá, partiu, fala família do canal, beleza família? Satisfação total, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a geral. Família, a maior satisfação estar falando com vocês sempre, estou trazendo mais um vídeo e se é mais um vídeo é mais um carro top e dessa vez chegou o famoso Golfe Sapão. Bom, o famoso Sapão, o carro mais famoso do Brasil, carro esportivo demais, todo mundo sonhou em ter um desse e vocês sabem, Golfe é Golfe, Sapão, Sapão, carro ta da hora. E esse daqui, eu só trago o carro diferenciado pra vocês, vocês sabem disso, e esse aqui não é diferente, esse daqui ta com uma Zaro 20, 20, da Veracruz. Esse carro ta com som, galera, da pra fazer uma festa com som desse carro, o cara me falou tudo que tem no som, mas eu não vou falar. Não vou falar porque eu não sei, mas eu sei que tem corneta, eu sei que tem os canos, aqueles... Esquece, não vou falar, já falei besteira, ta pesado, 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 pesado. Galera, clica no deixar um like aí por favor, pô, não custa nada, não custa nada. Ó, clica aqui agora, agora, agora Faz um teste aqui Clica, deixar o like, não custa nada Galera, não custa Botão aqui, ó Embaixo, tá o vermelho Se inscreve aí no nosso canal, só vou trazer Vídeo top, segunda-feira Já tem mais um carro turbo E vai ter diversos vídeos Top, o canal diz Só trago vídeo Top, beleza? Compartilha com a geral Se inscreve, deixa seu like Agradeço a todos Maior satisfação Maior alegria e vamos pra cima Beleza, família? É nóis, satisfação total Ó lá, ó Vai ter novidades Vai ter novidades e vocês vão participar Da novidade, valeu Fui, é nóis Diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Ó lá Hoje as nave desfila e já tá tendo fila Falando que eu clamo cartão Esse aí já não tem coração E se fala te amo é em vão Qual que é dessa situação É que a felicidade tá no meu colchão Tá pro crime seguro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.